Então, aproveitando esta manhã gloriosa de fim de verão, vamos fazer uma prática simples. Para começar o dia, primeiro alinhar o corpo, as pernas à largura dos ombros, os pés bem plantados no chão e encontrar esse alinhamento do topo da cabeça em direção ao céu e o corpo descontraído. Entrega estas duas direções, para cima em direção ao céu, para baixo em direção à terra. Relaxar as articulações, deixar os braços pender ao lado do corpo. Sentir essa oscilação natural. Deixar o corpo e a pele sensível, sentir a brisa, a temperatura do ar. E depois ativar os pés contra o chão e o shaking. Deixar esta vibração percorrer o corpo, a terra. Ao topo da cabeça. Então, sentir esses vários níveis. Atravessando o corpo de baixo para cima. Soltando os joelhos. Deixar o espaço de bacia. Também libertar-se. Sentir esta vibração a percorrer a coluna, desde o cóccix. Até ao topo da cabeça. Coluna. A libertar-se. Soltar os músculos do rosto, o maxilar. Se quiserem libertar mesmo completamente. E deixar a boca entre e abrir. Podem mesmo explorar. Deixar cair completamente o maxilar. Perceber até onde é que é confortável. Largar. Trazer essa... Ao largar o maxilar. Trazer essa qualidade de... Espanto, de deslumbramento. À expressão. À postura. Olhos abertos. E sempre o ar entra. O ar sai. Sem tentar controlar. Deixar o corpo em autorregulação. Na respiração. E depois vamos mantendo esta vibração. Começar a girar a cabeça lentamente para o lado. Deixar o olhar percorrer o horizonte. Gradualmente a cervical aceder. Para a cabeça rodar sem esforço. Ficar uns momentos ao chegar ao limite da rotação. Sentir o efeito. Estiramento do pescoço de um lado. Ou relaxar do outro. E depois também gradualmente desmanchar esta espiral cervical. E voltar a alinhar o olhar ao centro. Depois para o outro lado. E voltar ao centro. Agora vamos localizar o iniciar da espiral na cintura. E girar a partir da cintura. Então rodando o centro do peito para o lado. Um braço fica mais à frente. O outro braço fica mais atrás. Sentir o efeito desta espiral em vibração. A transformação na experiência da espiral. E depois de regressar ao centro. Equilibrar o corpo durante uns instantes. E depois iniciar o movimento de rotação para o outro lado. A vibração não precisa de ser muito intensa. Manter uma vibração que é sustentável. E notar o efeito das várias camadas do corpo. Regressar ao centro. Sentir o efeito da vibração. Sentir o efeito da vibração. Atravessando. Desde a camada mais externa. Sentir o efeito na pele. E nas várias camadas de tecido. Até chegar à camada mais interna. Ao osso. À medula. O efeito nos órgãos. O abrir de espaço Com esta vibração que atravessa o corpo E depois parar Na paragem Sentir a vibração que fica A subtileza da vibração que fica Deixar o corpo suspenso nessa direção Cima-baixo Os pés bem enraizados Depois iniciar o movimento Soltar os braços à volta do corpo Deixar a cabeça seguir o movimento Suave Deixar que gradualmente O movimento se possa ir expandindo Os braços soltos Saem para fora E depois vêm ao encontro do corpo Pés enraizados Joelhos estáveis Bacia estável A rotação na cintura O olhar atravessar o espaço Depois vamos dar uma direção um pouco mais precisa Ao movimento dos braços Deixar que a mão atrás vá ao encontro A zona lombar dos rins As costas da mão A bater E depois a outra mão A ir ao encontro Alternadamente Do fígado E do baço Esse espaço Um pouquinho abaixo Da última flutuante Uma forma de automassagem Em movimento Agora abrir um pouquinho mais Só um pouco mais A posição das pernas E fazer a transferência de peso Ativar aqui Os pés As pernas Recebendo o peso do corpo A transferência De um lado para o outro De um lado por De um lado para o outro De um link O Spike In AI Persona T sodas Os pés E Inclaros Tem Um De um Continual тем voltamos com as pernas à largura dos ombros vamos agora voltar ao movimento mais solto deixar os braços simplesmente sair e voltar ao encontro do corpo sem em uma direção especial iniciar o passo rolado mantendo o movimento dos braços agora aqui a transferência de peso para a frente e para trás então esta ativação da relação com o corpo no espaço como quiserem mudar com um passo à frente ou um passo atrás deixar o corpo procurar a coordenação criativa com o movimento dos pés podemos fazer mais movimento mais passos e depois voltar outra vez pernas à largura dos ombros para terminar vamos juntar mesmo os pés mantendo movimentos de espiral e fechar os olhos fechando os olhos a ceder a esse estado mais introspectivo observando esse eixo vibrante que atravessa o corpo da terra ao céu se for desconfortável ter os olhos fechados e experimentando deixar as pálpebras descerem durante 1-2 segundos e depois abrir e depois abrir os olhos pernas à largura dos ombros e parar mais uma vez ficar a observar o estado do corpo a transformação o espaço que ganhamos a qualidade de sensibilidade de vibração olhar aberto em frente consciência da direção em cima topo da cabeça em direção ao céu os pés bem enraizados suavizar o peito descer ligeiramente o queixo descer e recuar abrindo a nuca então a perceção da direção frente atrás expandir o espaço nas axilas arredondando os braços como se abraçássemos o espaço entre os braços e o corpo a perceção do lado direito do lado esquerdo as seis direções presentes o corpo aberto no espaço e o ar a entrar o ar a sair vamos voltar a trabalhar um pouquinho a espiral começando pelos braços rodando os braços para trás palmas das mãos como se tocassem no espaço atrás e depois virar outra vez em direção ao corpo sentir o movimento sutil desta espiral nos braços expira e depois ligar à respiração o movimento expira profundamente expando o corpo expira relaxa encosta atrás abre os rins palmas das mãos para trás ir ligando o movimento à respiração expira 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 depois acrescentamos o movimento da cabeça espiral subtil na cervical Inspira ao centro, expira, roda a cabeça. A CIDADE NO BRASIL A ÚLTIMA VEZ Vem ao centro. E depois, inspira, expando o corpo, recebe, o céu enraiza, expira, deixar o olho da mente atravessar o corpo, notando a transformação. Integrando a experiência. E depois, selar, centrar, integrar com as mãos no ventre. E ficar uns momentos. Sem pressa, observando o estado do corpo na transição de uma atividade para outra. Observação sem pressa. Eu vou terminar no baloiço. Ativando tranquilamente pessoas. Se encontrarem um baloiço, sugiro experimentar a sensação. A CIDADE NO BRASIL 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 Obrigado.